Oto ruim! Muito ruim! Muito ruim! É isso aí galera! Muito ruim! Há uma gíria! Um dia com uma gíria! Um dia na sauna! Um dia na sauna! Passou-no, passou-no! Deixa de sujeção! Então a menina se não recebeu, um dia em dia. Onde está o menino? Um dia se derrubar, que se derrubando a pessoa, A CIDADE NOVA 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 Ah, eu estou falando de mim.